Não, e é legal ter imagem também. Os que tem imagem eu assisto no YouTube com imagem. Que os que eu vejo são o Joe Rogan, o seu, do Cauê. Eu também pesquiso muito podcast no YouTube. Inclusive, como curiosidade, eu coloco nos filtros lá. Tá bom aqui? Tá, mas pode chegar mais perto se você quiser. Mais assim? É, isso, perfeito. Tá bom. Eu coloco no YouTube, eu digito podcast, e eu coloco últimas 24 horas, né? Aquele filtro que você pode ver as últimas 24 horas. E aí, durante os dias, eu vou vendo quais foram os podcasts das últimas 24 horas no YouTube, assim. Porque você vai falando, ah, olha aqui, um podcast novo. Você vai descobrindo os novos podcasts. Porque realmente não são todos que estão no YouTube. Mas é legal estar. Muito bem. Aqui estamos nós. Mais um Sistema Solar e começando. Aqui a gente começa, enquanto está conversando. Vocês já ouviram aí que a gente está no YouTube também. Então, se você quiser assistir esse programa, entra lá no YouTube para assistir a gente, certo? Hoje a gente recebe aqui duas pessoas que fazem parte de um podcast. Então, vamos lá. O podcast é o Piada Interna. Esse encontro de Aria Aguiar e Sérgio Prado, certo? Aria Aguiar, que se você gosta de esportes americanos, é um fã de esportes, já ouviu ou ouviu na ESPN, narrador dos canais ESPN. Aria, seja bem-vindo. Obrigado. Valeu, Solari. Abraço. Obrigado. Vamos lá. Vamos falar um monte de coisa aí. Não sei sobre o que a gente vai falar, mas qualquer pessoa que tem um Moleskine para apresentar o seu podcast, o negócio já fica mais atrativo. Gênio. Teve um preparo. Todo mundo tem um Moleskine em 2020. E 2020, né? Justo. Exatamente. Pessoas têm iPad em 2020. E Moleskine virou nome de caderno, né? Aquela coisa do gilete, né? Xerox, que a marca vira o nome do objeto, né? Ah, é verdade. Eu não sabia disso, não. É, Moleskine teoricamente é o nome de uma marca de cadernos, né? Sérgio Prado, você já usou Moleskines na sua vida? Não, não sou dessa época inventada. Não é dessa época, né? Sérgio Prado, um homem do pôquer. Verdade. O Sérgio, que eu conheço há muitos anos. Trabalhamos junto. Trabalhamos junto. Em 2004. 2004, né? É, 4. Eu era um projeto de gente ali. Eu era estagiário daquela produção toda, exatamente, da Mixer. E hoje em dia também comentarista dos canais ESPN, quando o assunto é pôquer, né, Sérgio? É, eu trabalhei muitos anos nos canais ESPN como produtor. Perfeito. Geral ali. Geral, é. 2005 a 2010, fiquei cinco anos no dia a dia ali. E daí nessa hora de 2010 eu acabei saindo, ficando só com o pôquer mesmo, mas continuo nos canais ESPN desde então, trabalhando junto com ali nos comentários do pôquer. E como foi rolando esse caminho lá dentro, assim, da ESPN? Foi uma coisa que, assim, o pôquer, cara, começou no Brasil em 2005 mesmo. O pôquer profissional, vamos dizer assim, né? As pessoas começaram a descobrir que aquilo, lá nos Estados Unidos já tinha campeonatos, campeonato mundial acontecia. E aqui no Brasil começaram a fazer os primeiros campeonatos. Foi nessa época que eu tava entrando na ESPN e a ESPN passava, cara. Então já era uma coisa que eu gostava, eu assistia bastante, baixava na internet e tal. Eu falei, pô, eu quero pôquer pra mim, né? E fiquei trabalhando ali. Então sempre foi uma coisa minha, né? Só que aí começou a tomar um espaço muito grande do meu tempo, viagens e outras coisas. Aí uma hora eu tive que optar. Daí eu falei pro pessoal da ESPN que eu tava saindo e ia ficar só no pôquer mesmo, no Poker Stars. E eles falaram, não, tudo bem. Daí você continua só comentando os programas. Mas que é muito legal quando você consegue meio que ir transformando a sua paixão e hobby também na coisa que tá te dando a grana do mesmo. Ah, é legal mais ou menos, né? Porque eu perdi o meu hobby, né? Virou trabalho. Não, de vez em quando eu ainda jogo e tudo. Mas às vezes, pô, você trabalhou de segunda a sexta, direto ali, no sábado você não quer sair pra jogar pôquer. Exato. Eu ouvia podcasts hoje em dia. Ainda mais porque ele não sabe, né? É, tem isso também. E aí a gente pode dizer que o pôquer uniu vocês nesse... Que a reta final, a reta de chegada dessa união acabou sendo o podcast, mas é via pôquer a gente pode dizer? É, via pôquer, via ESPN, né? Quando eu entrei na ESPN, a gente já trabalhava lá. É, olha que legal. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pôquer. O João Carlos Albuquerque, o canalha, fazia os programas de pôquer. Olha, caramba! Mas daí ele queria ficar só mais apresentando. Então daí o Ari falou pra mim que gostava de pôquer, conhecia. É, a galera também não conhecia muito. Que ano a gente tá falando disso? 2008, 7, 8. Ah, tá. Final de 2007, né? Entrei na ESPN no final de 2007. E a gente transmitia muita coisa, né? Muito pôquer, muito mesmo, né? Porque naquela época... Horas e horas. É, porque não, porque naquela época... Tinha vários programetes durante a semana. Vários programas, né? E tinha assim, o Paripoker fazia muitos programas. Poker Stars. Poker Stars. O Paripoker acabou de fazer, fazendo... Parou de fazer as gravações, porque é custo também, né? Claro. Aí o Poker Stars surgiu muito forte. O Poker Stars começou a transmitir todos os... Qualquer coisa PT deles, né? O LAPT aqui, o EPT na Europa, até o APT. Que é o Asia Pacific, Poker Tour, Latin American Poker Tour. E a gente fazia todos esses programas. A gente fazia tudo. Então tinha pôquer... Toda semana tinha um programa de pôquer. E aos poucos isso também, pelo custo, né? Uma transmissão de pôquer é muito custosa, né? Então foi acabando e tal. E hoje a gente tá ligado mais na World Series of Poker, na ESPN. Que é o que virou a marca, né? Que a gente faz agora ao vivo, do começo ao fim. Hoje saiu até a escala de... Do começo ao fim do torneio. Do evento, né? Do principal. E aí quanto dura esse... São 15 dias. 15 dias. 15 dias. Como é que é um dia num campeonato, assim? Como é que... São mais dias. É, de transmissão acho que são 15 dias que vai dar. 15 dias. Mas se uma pessoa chega na final, ela participou dos 15 dias? Não, não, não. Porque, por exemplo, tem baterias iniciais, vamos dizer assim. Tem dia 1A. Tem pré-libertadores, né? É, não. Porque não cabe todo mundo no salão no mesmo dia. Então você vai dividindo. O field que a gente diz, né? Todos os jogadores, eles vão jogar juntos pela primeira vez no dia 3 só. Que daí junta todo mundo. Então tem um A, um B, um C... Um C e um D. Um D não tem. É, já teve. Um A, um B, um C. Aí tem o dia 2AB, que pegam todo mundo que passou do dia 1A e 1B. E o dia 2C. Porque no último dia é o dia que lota mesmo. É o dia que todo mundo quer jogar no último dia. E aí quantos participantes a gente está falando? Quantos competidores? 7 mil, 8 mil. 7 mil, 8 mil. Uau. E pagando 10 mil dólares. Não é barato. Ah, 10 mil para entrar, né? Ah, 10 mil? Para entrar. É, todos esses. E o engraçado desse campeonato da UWSOP é que ele surgiu em 1971, custando 10 mil dólares. Você está brincando. É. Mas aí eram 6 pessoas. E o primeiro ano nem foi um campeonato. Foi uma votação. Então o primeiro campeão mundial foi eleito por voto. Vamos por nós três aqui. Ah, eu acho que o melhor jogador é o Felipe. 71. Ah, é o Felipe. As regras eram muito diferentes? Mudou muita coisa de lá para cá? É muito. Acho que o jogo é o mesmo, né? A regra do Texas Road é basicamente a mesma, né? Mas o pôquer em si mudou muito. O jeito de jogar. É a mesma coisa que você vê um jogo do Santos, do Pelé e vê um jogo do Barcelona hoje. Ele vai se transformando com o tempo. Não, e muda muito rápido no pôquer. Mas e aí, esse pôquer demorou então uns anos para chegar no Brasil, né? Sim. Sim. A primeira vez que eu vi, eu jogava pôquer na escola de moleque, assim, isso eu estou falando de, vai, década 90, quando eu era molecão no colegial. Depois, no final dos anos, da década de 90, veio aquele filme Cartas na Mesa, que eu fui ver no cinema e falei, caramba, esse pôquer é diferente. Eu nunca vi esse tipo de pôquer, assim. Quem fazia esse Cartas na Mesa? Era o Edward Norton e o Matt Damon. Legal. E o gênio lá, o John Malkovich. John Malkovich. Uau, uau. É um vai de elenco, cara. Ó, aí a dica, hein? Vou assistir esse aí depois. É um puta filme legal. Legal. E mostra direitinho... Chama Rounders, em inglês. E mostra direitinho como era o dia a dia de um profissional de pôquer, uma coisa que a gente não imaginava que tinha, né? Daí eu falei, caramba, aí eu comecei a ir atrás, daí eu comecei a ver os campeonatos na internet, baixei os episódios da World Series of Pôquer, que a ESPN passa desde a década de 70, cara. E é louco, né? Porque no filme, né? Ele fica... Ele é fissurado numa transmissão da ESPN que ele tá vendo ali a final do campeonato de 89... 9. 8 ou 9. É, 8 ou... É, acho que é 9. Que é o Johnny Chan, que era uma lenda do pôquer, né? Joga até hoje e tal, mas... Ah, é 8, porque 9 foi o filme. Como o pôquer evoluiu bastante, o Johnny Chan, que era o cara das antigas, ele ficou meio pra trás. Perfeito. Porque ele já era o cara do game nessa época de 1988, assim, ele foi bicampeão, mundial, inclusive, né? Ele chegou na final... Ele ganhou 87, ele ganhou 88 e ele chega no heads up em 89. Tipo, hoje, pra isso acontecer, é mais fácil cair um meteoro e um dinossauro voltado que isso acontecer. Por quê? Por quê, assim? Qual seria o... Até pelo tamanho do field, né? Porque são... São 8 mil participantes. Muita coisa acontece ali no meio do caminho. Você não tem um Nadal, um Federer no pôquer, assim, você tem? Esses torneios com feio de muito grande são mais difíceis de acontecer alguma coisa desse tipo, né? No sentido que eu digo, assim, de você ficar muitos anos no topo, assim, tem? Não, tem. Tem. Mas o problema do pôquer, o segredo pra você entender, o pôquer é o tal do longo prazo. As coisas no pôquer, elas não acontecem num curto período de tempo, entendeu? Por exemplo, você nunca jogou pôquer e eu jogo, tenho uma experiência de 20 anos. Se a gente jogar 10 mãos de pôquer aqui, capaz de você ganhar 6 e eu ganhar 4. Mas se a gente jogar 10 mil, você não vai ganhar de mim. Ótimo, entendi. Porque, assim, você vai cometer uns erros que eu já não ganhei. Quem domina mais o acaso e quem domina menos o... Não, e exatamente, porque vai chegar uma hora que o acaso vai deixar de existir porque ele vira matemática. Perfeito. Ele vira estatística, entendeu? Claro, ótimo, perfeito. Então, por isso que é um jogo que exige muito estudo. Estava pesquisando aqui, o pôquer também é conhecido como jogo de habilidade e esporte da mente, né? É reconhecido pelo comitê olímpico, aquelas coisas. O Ministério do Esporte Brasileiro já reconheceu há muito tempo atrás. Se você for ver que jogo de azar, por exemplo, que é roleta, blackjack e tal, você... É um jogo que depende única e exclusivamente da sorte. Perfeito. E o pôquer não? O pôquer não, longe disso. E quais são outros esportes da mente aí, pra quem tiver ouvindo a gente? O gol, aquele jogo, é o jogo mais praticado no mundo, é um jogo chinês. Que tem, óbvio, que tem muitos praticantes. Gamão, pra mim, também é. Porque Gamão também tem dado ali, também tem o fator randômico do negócio. Mas se você não souber movimentar as pedrinhas no tabuleiro, você pode tirar o dado que for que você não ganha. Exatamente. Mas a gente transmite pôquer, mas a gente não manja nada de pôquer. Por isso que o podcast nosso surgiu. Porque a gente fala um monte de... É, porque a gente fala um monte de groselho na transmissão. A gente sempre leva um cara que é top do pôquer lá, pra ele poder analisar as mãos tecnicamente, né? Traz o entretenimento, né? Melhor do que a gente, a gente sabe o básico. Tem uma hora que você precisa ser técnico ali na transmissão. Na maioria das vezes, se o cara for técnico ali no que a gente tá fazendo, esquece, você espantou o cara, entendeu? Você perde o cara. Porque tem muito público que roda. Depois que o cara começa a assistir a gente, isso eu sei porque muitos jogadores já falaram e comentaram. Ah, comecei assistindo vocês, poxa, achava legal, fiquei curioso, dei risada e fui pesquisar. E aí começou a ver outras coisas. Aí ele vai assistir, sei lá, 10 horas de transmissão ao vivo na internet, aquelas coisas com comentário técnico, análise técnica. Tem outra coisa também, né, Solário? O nosso é diferente, né? O cara que já manja do pôquer, ele não precisa da gente ali. Ele já faz a análise por ele mesmo. Claro. Então tem a história do entretenimento. Por exemplo, eu sou um cara que eu não jogo pôquer, mas eu assisto transmissões de pôquer porque tem o clima esportes americanos, assim, tem aquele clima, a mesa, o lugar fechado, as pessoas ali, um show, algumas pessoas caracterizadas com seus personagens, digamos assim, com óculos, não sei o quê. Hoje em dia deu uma parada, mas assim, no começo do pôquer televisionado, era nítido, você tinha os personagens. Era parecido com aquele negócio de telecat, sabe? Que tinha o cara do mal, o cara do bem, os caras mantinham a persona. Hoje em dia diminuiu. Diminuiu. Mas tem ainda uns caras que você identifica que estão fazendo um show ali pra TV também. Claro, que eu acho engraçado. E aí, como é que tem sido o podcast? Como é que tem sido esse vídeo? Então, a gente tava falando do negócio do pôquer e das transmissões e como surgiu o podcast, cheguei pro Ari no começo do ano e o Ari agora ele virou, ele adotou a filosofia missantrópica interiorana de não sair mais de casa. Entendi, tamo junto nessa. Ele mora no interior e não sai mais de casa. Ah, você mora no interior, que cidade? Não, Vagem Grande, aqui pertinho. Eu tenho que ir e voltar todo dia. Todo dia. Mas, mesmo assim, já é mais tranquilo que São Paulo, né? Com certeza. Tô no meio do mato. Aí, nos grandes torneios que tem em São Paulo, tem um que é bem depois da World Series. Eu acabo a transmissão, sei lá, 8 da manhã, tomo um banho e vou pro torneio, sabe? Esse ano vai ser assim também. E sempre que eu tô lá, eles falam, poxa, eu gosto muito do trabalho de vocês. Não fala do meu trabalho. Geralmente é o trabalho de vocês e eu dou muita risada com vocês. Não fala assim, nossa, vocês são muito técnicos. Nossa, vocês manjam muito pouco. Não, a gente dá muita risada com vocês. Vocês são divertidos demais, fica gostoso de ver a transmissão. Aí, eu cheguei pra ele em janeiro. Agora, eu falei, preciso falar com você. Chamei ele lá na Real, do lado da ESPN ali, que você conhece muito bem. Aí, sentamos lá e falei, Ari, a gente precisa aproveitar isso, cara. Porque a gente tem uma interação bacana, uma coisa que, sabe? Total, a química, né? E as pessoas falam disso. Eu gosto dele. Apesar de tudo, eu gosto dele. Quando liga as câmeras aí, a gente tolera mais, né? Eu pratico bullying com o Serginho, mas eu gosto dele. E o podcast é uma extensão. Não, e é legal. Eu falei pra ele, pode deixar que eu vou fazer tudo. Você não precisa se preocupar, que eu sei que ele não ia querer muito. Aí, eu falei, é do lado da ESPN, a minha casa. A gente grava lá. E é fácil de gravar. Se quiser se gravar na Real dá pra gravar. Justo, é verdade. E aí, eu falei, bom, vamos fazer. E o legal é que, assim, tanto nas transmissões, quanto no podcast, a única coisa que a gente não pode fazer, tem duas coisas, vai. Não consultar o Google, que agora a gente botou como regra, durante, entendeu? Porque senão mata o assunto. Boa, perfeito. A gente tá sujeito a erros. Senão você vira o sabe tudo, é meio isso, assim, né? É chato pra cacete. E a outra coisa que a gente nunca fez, é combinar a coisa, entendeu? Antes. Vamos fazer assim. Tipo o que a gente fez hoje, ou seja, não combinamos nada. Chega aqui, sentou e foi. Chega, senta e grava. Mas vocês se preparam, assim, como é que vocês caçam assuntos? Não, a hora chega lá, tem uns assuntos mais ou menos ali. Quer falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre carnaval, vamos falar sobre macarrão. Hambúrguer gourmet. Churrasco. Se pode cortar o macarrão ou não. A comida pelo Brasil. Pronto, pega uns quatro ali. E depois, tanto é que eu boto nas observações ali um monte de coisa, porque os assuntos vão vindo. Vão surgindo. Total, total. Às vezes eu até sinto falta da participação de público durante um podcast. É, e o nosso a gente já fez isso, de ligar pras pessoas, né? Muito legal, isso é muito legal, assim. E mesas também, né? São legais. Eu faço sempre um a um, né? Um contra um. É. E isso traz pra mim uma... Que é um pouco diferente, porque às vezes são pessoas que eu não... A cada semana é uma pessoa diferente. Então você não consegue estabelecer essa química que toda semana você tá ali com a mesma pessoa. Então é diferente. Eu gosto de mesas porque a mesa também te dá uma soltada. Não, e o nosso é baseado totalmente nessa química, entendeu? Totalmente. E o legal é isso, cara. Não pode se preparar. Se a gente se preparar, vai ficar artificial. Vai ficar chato. Vai ficar ruim. Não vai ser natural. Ah, podia ensaiar umas piadas. Sem que tá fazendo. Não, cara. Fica horroroso. E as pessoas percebem. Isso é a característica de podcast, né? Ou seja, os podcasts que vocês consomem, assim. Como que vocês enxergam o podcast como um todo, assim? Fora o de vocês? O mercado, digamos assim. Cara, é assim. Eu acho que... O Ari me mostrou hoje um podcast que é parecido com o nosso lá de fora. Que eles vão falando assuntos aleatórios. A gente nem conhecia. O cara que viu o nosso podcast e mandou falar. E não falou. Vê aí porque parece. Os que eu acompanho... Essa interação é legal. Que eu gosto de ficar ouvindo. Acompanho mais quando vai algum cara que eu gosto, né? Por exemplo, o Joe Rogan, às vezes, entrevista umas pessoas que eu gosto muito. O Cauê Moura, também. Você, eu assisto quando... Demais. Mas os que eu mais vejo são assim. Nesse formato que a gente tava fazendo, eu realmente não conhecia, né? E aí você passa a ver que tem muito mais coisa, né? É um universo gigantesco. Gigantesco, cara. E vocês estão no programa 6. 6. Episódio 6. É, hoje foi pro ar o sexto. Piada interna. Exatamente. Vocês conhecem a maldição do 7 no podcast? Não. Tem uma pesquisa que diz que a maioria dos podcasts morrem até o sétimo episódio. Eles não chegam ao oitavo. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, vocês tem essa missão. Quando eu vi que vocês estavam no 6, eu fiquei preocupado com vocês. E tem um jeito de roubar. Porque eu fiz uma apresentaçãozinha. Quem faz podcast vai entender por que eu fiz isso. Se você vai fazer upload pro Spotify, pra Apple, qualquer coisa, você tem que ter um áudio pra fazer. E a gente só ia começar a gravar em 15 dias. Eu falei, ah, vou pôr uma coisa lá pra testar. Aí eu fiz um episódio zero. Então, esse, na verdade... Piloto. Ele já foi o 7. Tem o 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o 7. Já passou o 7. Sabe o que é o mais legal do feedback que a gente tá recebendo, cara? Porque, assim, muita gente falando que a galera conversa com o podcast. Então, o cara tá ouvindo. Isso é louco. Porque parece uma conversa de bar. Aí o cara começa a discutir com o podcast. E fala assim, não, cara. Esses caras tão viajando. Não é assim e tal. Perfeito. Tipo quando a avó responde o William Bonner dando boa noite, sabe? Eu vi a minha esposa fazendo isso. No banho. Aí, eu escutando. Ela falando. Como que ela tá falando? Sair. Ela tava ouvindo o podcast e falando, não. Vocês tão loucos. O Sérgio nunca fala. Mas isso não é à toa, né? É porque o podcast tem um poder de aproximação com as pessoas. Acho que, realmente, em dado momento, acho que as pessoas que gostam de podcast gostam porque parece que estão numa sala conversando com aquelas pessoas. Vão ficando amigos. O tipo de interação que vocês têm no podcast não é especial? Não é um tipo de interação especial? Ah, com certeza. O retorno das pessoas? Era uma coisa parecida com o que a gente fazia na TV, mas é óbvio que no podcast a gente tem 100% de liberdade. Nós não temos... E muito mais tempo. Exato. E não tem um pano de fundo, né? Não tem freio, não tem... No poker, aí, de qualquer forma, em algum momento, você tem que fazer. Falar o que está acontecendo na tela, né? Tem que transmitir em algum momento, né? Não podemos simplesmente ignorar a imagem, né? Mas, Ari, não é só poker ali, né? Com você, assim, você tem ali todo o guarda-chuva dos esportes americanos. É, quase tudo, né, cara? Acho que eu já transmiti todos os esportes que a SPN faz. Mas você já conhecia a fundo todos eles ou você teve que ter um mergulho? Não, não. Ah, assim, os esportes americanos eu vejo desde que eu sou moleque, né? Futebol, beisebol, futebol americano, basquete, é... Qual que é o outro? Hockey, hockey. Você é mais pai, são tantos. É o que é mais pai. Hockey não, hockey não. Hockey eu não via, até porque eu não passava tanto e me chamava menos a atenção. Mas os outros três eu via desde moleque. E sempre gostei de tudo que é esporte diferente. Então, pra mim é fácil. Pra mim, tudo que surge novo, assim, e eu tenho que fazer, eu pego, porque eu acho legal, eu gosto. E isso tudo cresceu nos últimos anos, né? É, cresce. Muita gente nova, curtida. Olha a coisa que eu não narro futebol. Desde 2012 eu não narro um jogo de futebol. Mas o que é legal, né? É a opção total. Claro, essa contramão. O pessoal fala, cara, não quero narrar futebol mais, então me botem pra fazer futebol. Porque todos esses esportes americanos têm grandes momentos durante o ano. Não, eu trabalhei na ESPN, como eu te falei, cinco anos na produção ali. E produção na ESPN é basicamente ou escrever e dirigir programas, que é o que eu fazia, e fazer eventos ao vivo, né? Perfeito. Cara, e era todo mundo que queria fazer futebol, porque, pô, é mó vitrine, não sei o quê. E eu falava, falei muito pro Ari, falei muito pro Everaldo, que agora saiu da ESPN, mas começou junto ali na mesma época. Falei, cara, vai por outro caminho, porque é muito legal, né? O futebol americano a gente fez crescer de um jeito que foi... Vocês viram esse crescimento de perto, né? Porque a gente tá falando o quê? Oito anos atrás não era assim? É, dez, né? Doze. Dez, doze, não era assim? As primeiras transmissões que a gente fez foi em 2006. Você acha que a internet e o Twitter ajudaram? Ajudou demais. Por causa de participação e tudo. A ESPN tem uma coisa muito presente da segunda tela, como o Oscar também tem, momentos onde o Twitter cai muito bem, assim. BBB. Que é, meu irmão. E esportes, esses esportes, esses grandes momentos do Super Bowl, dos playoffs de NBA, assim. Você pega a timeline, por exemplo, de hashtag NFL na ESPN no domingo, ela não para, ela fica assim. Você não consegue nem ler o que tá vindo, porque é só... É muita gente. A gente teve, teve uma, um... No começo, assim, eu, o Everardo, o Ari, também, né, o Paulo, a gente foi meio que nos fãs mesmo. O que que vocês querem? Como que vocês querem fazer? Teve uma coisa que eu falei pro Trajano, o Trajano falou, meu, vocês tão ficando maluco. Eu cheguei pra ele e falei, Zé... Que Trajano na época era o... Era o diretor, né? Que gostava de futebol americano. Todo mundo achava que ele odiava, ele gostava, via jogo lá fora. Eu cheguei pra ele e falei, Zé, os caras tão reclamando que no futebol americano tem muito comercial. Vai muito pra break. Porque, porra, é o filé mignon dos caras lá. E a gente aqui não tinha tanto patrocínio no começo, então ficava a mesma coisa, indo pro break, com as mesmas chamadas. Aí eu falei, posso colocar algumas coisas durante o break? Ele falou, se só tiver chamada nossa, você pode fazer o que você quiser. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, agora eu preciso só inventar uma coisa pra colocar. Já vendi o preço. Aí a gente falava pros caras que tinham time de futebol americano no Brasil, time de flag, né? E de futebol americano começando. Mandem os seus vídeos em DVD. Aí a gente botava os caras jogando no intervalo. Aí vinha aqueles anuários da NFL que são lindos, né? Com as melhores imagens do ano. Tudo gravado em cinema e tal. A gente pegava isso aí e fazia um blocão de, sei lá, duas horas com essas imagens. Só as imagens. E na hora do comercial ia soltando imagem. A gente não precisava ir pro break. Ficava conversando e falando com os caras que estavam no Twitter. Pronto, aí explodiu. Não dá mais. Hoje todos os breaks são vendidos com comerciais pagos. É incrível. É, então. Estourou de um jeito. É, né? Estourou realmente, assim. E os campeonatos? Qual o maior campeonato de pôquer da... World Series. É o World Series. É o World Series of Poker. No mundo, né? É um campeonato mundial e é o que mais atrai gente. O main event... O cara que ganha o main event da World Series, ele é considerado o campeão mundial daquele ano. E onde é? Las Vegas. Las Vegas. Sempre Vegas. E aí vamos cair nesse... Lá nos Estados Unidos, tá tudo normalizado? Tá tudo permitido? Tá tudo estabelecido? Ou seja... Não, não. Pelo contrário. Por exemplo, o pôquer online nos Estados Unidos, ele funcionou muito bem até 2011. Daí o governo americano deu uma brecada e agora tá voltando porque eles decidiram fazer a legislação por estados. Então tem alguns estados que já liberaram o pôquer online, New Jersey, Pensilvânia, já estão fazendo as suas próprias leis ali. Mas só jogam entre eles ali, né? É. São mercados fechados. O mundo do pôquer tá virando um pouco de mercados fechados. Por exemplo, Espanha, Portugal, Itália, França, são mercados fechados que você só pode jogar com os países, com os jogadores do seu país por causa de legislação. Mas que legislação é essa em plena 2020? Por que você tem que colocar uma legislação no pôquer? Qual seria o motivo? Bom, cara, porque é difícil, né? Você tá jogando aqui do Brasil contra um cara lá da França. Aí você pagou 10, ele pagou 10. Aí você ganhou os 10 dele. Saquei. É, tipo, quem é que vai declarar esse dinheiro e tal? Não, é, tem coisa de, é, questão de lei, legislação, imposto e tal. Imposto e tal. Então quando você cobra dentro do seu país é muito mais fácil. Como o BSOP faz aqui? Perfeito. Então não é pelo jogo. Não, não, não. É pela grana, pelo jogo não tem mais decisão. Quando você vai jogar, por exemplo, se você ganhar o World Series of Poker em Las Vegas, você vai deixar 30% lá pro governo. Perfeito. Que nem qualquer caçadinha que é o lado dos cassinos. Ganhou 10 milhões, você vai levar 7 pra casa. 3 é nosso. Ganhou o BSOP aqui, 27,5% é do governo, que é o imposto que cobra aqui. Vocês já viram casos assim? Não interessa se você é brasileiro, não interessa se você é argentino, chileno, americano, neuzelandês. O BSOP é o campeonato brasileiro de pouco, né? Que é o que eu participo, organizo e faço tudo. Que você me convidou, inclusive. Exato, tá? Sempre convidado. O negócio é assim, você ganhou uma premiação, você vai no caixa receber e já é descontado ali na hora. E no final do ano, eles têm o cadastro de todos os jogadores, eles mandam pra você um arquivo com tudo pra você fazer a declaração do teu imposto de renda, entendeu? Aí só que no Poker Online é mais difícil isso, né? Claro. E no Brasil como é que funciona? Não tem nenhuma mutação. Muitos jogadores, aqueles que têm os ganhos maiores, eles fazem, tem contador, eles declaram, os profissionais. Porque eles sabem que um dia essa conta vai chegar, entendeu? Mas se o cara quer ter um salão de pôquer aqui no Brasil, você não pode? Claro que tem. Pode? Não, pode, tem vários. Pode abrir um na esquina, pode abrir onde você quiser. Não, tem vários, tem gigantescos. O H2, por exemplo, o Henrique Schalman ali é gigantesco, já tá há mais de 20 anos. Ah, sim, é aquele que... É, abriu o Vegas ali na Sumaré, abriu agora também. Reabriu, é isso? Tem um na Pacaembu, que é grande, que é o Guerra, são os maiores, né? Então aqui você não tem uma legislação. Precisaria de uma legislação? Vocês acham que precisaria? É, regulamentar é sempre bom, né? E por que não tem? Porque é Brasil. Tem isso também. Cara, porque é difícil também, né? É uma coisa nova. A gente tem a CBTH, a Coorderação Brasileira de Texas Road, já brigando há muito tempo. Mas aí você tem que mexer em lei, né, cara? É mais difícil, né? Total. Mas é reconhecido, como você disse, é reconhecido pelo comitê, como esporte, inclusive. É reconhecido pelo comitê, como esporte, tudo. Não, e o funcionamento... O Pacaembu já ganhou diversas batalhas. Hoje a Confederação, ela ganha todas as batalhas judiciais. Perfeito. Judicialmente, assim, tá todo mundo garantido. Inclusive, um dos trabalhos da CBTH, é exatamente isso que você falou. Se você quiser abrir um clube de pôquer e procurar a CBTH, a CBTH vai te dar todo o apoio pra você conseguir abrir um clube de pôquer onde é que você queira fazer isso no Brasil. E hoje esse apoio não é com relação a leis. É mais estrutural, como você deve fazer, o que você deve comprar. Porque o negócio da lei já tá tranquilo. Até a Veja São Paulo, uma vez, fez eleição de melhor clube de pôquer de São Paulo. Sabe, umas coisas assim? Então já tá bem. O H2, por exemplo, que funciona ali na Henrique Chama, eles têm um restaurante lá que é sensacional, incrível, de alto nível, sabe, umas coisas assim. O Federal, que é o Igor Trafani, que muito tempo foi presidente da Confederação Brasileira de Texas Holden e tal, que é o sócio do Majoridade do BSAP e tudo mais, ele tem uma frase que é maravilhosa, né? A gente tava num evento, que inclusive nem era ele que tava organizando, era o Pôquer Stars, o BPT, que era lá no Transamérica, lá no final da Marginal, e no evento a polícia tava lá pra dar um apoio, né? Aí ele parou, olhou e falou assim, caramba, bicho, uns tempos atrás esses caras estavam aí pra prender a gente e hoje estão aqui pra dar segurança pra nós. E você acha que a popularização do pôquer, com grandes nomes envolvidos, assim, até nomes do futebol, né? Que claramente você tem pra trazer mesmo a popularidade, tá? Um atestado ali de que tá jogando e tal. Acho que isso tudo ajudou pra chegar no momento que o policial tava lá pra... Demais, demais. Porque assim, o primeiro grande nome que a gente fez aqui no Brasil, sair publicamente falando que jogava era o Ronaldo, cara. Total, lembro claramente. Tudo bem, já era um cara que não era mais um atleta em atividade, não sei o que. Depois a gente pulou pro Neymar, que é um cara que joga até hoje, tava jogando e falou, meu, eu jogo, eu gosto e não faz questão nenhuma de... Aí, sabe, todo mundo passou. Tanto é que a gente tem esse torneio de celebridades, toda edição do BSOP e vai muita gente, artista, ator da Globo, músico, os youtubers e tudo bem. E muito político, sabe, senador, deputado, porque os caras jogam, juiz. Claro, claro. E ele é um jogo que também hoje em dia tem uma coisa do encontro dos amigos. Hoje em dia não sempre teve a coisa do encontro dos amigos, né? Sim. A pôquer com os amigos de quarta-feira, não sei o que, né? Isso é muito popular hoje em dia. Claro, exatamente. Então ele vai estar para além da mesa ali, só das cartas ali. E qual que é a grande diferença entre jogar presencial e jogar online, assim? Qual que seria o... É, vai, jogar futebol de campo e jogar futebol de salão. São habilidades diferentes. Tanto é que o Falcão é o melhor jogador do mundo, da história do futebol de salão, foi jogar futebol de campo e não se deu tão bem. Tem jogadores que são muito bons no online e tem caras muito bons no ao vivo. É, como se a gente falou aquela história da matemática, né? Do longo prazo, né? No jogo online, o cara consegue jogar ali, dependendo da habilidade que ele tiver, para monitorar as telas, ele pode jogar 12, 14, 18, 24, 32 telas ao mesmo tempo. 32 torneios ao mesmo tempo. Está brincando. É. Presencialmente, só vai jogar um, né? É. O profissional de pôquer, ele tem que viver disso, porque ele tem que bater essa coisa do longo prazo, entendeu? Ele tem que bater a tal da variância que a gente fala. Então, quanto mais a mostragem de jogo ele tiver, se ele for um cara bom, ele vai manter os lucros dele, mais ou menos... Tá bom, é um exemplo bobo, vai, para a galera entender. O cara tem Aiz e Rei, faltando seis pessoas para terminar. Ele tem 18 big blinds, ele sabe que ele tem que ir ao in ali, ele sabe que ele tem que apostar tudo, botar todas as fichas dele ali, porque a longo prazo aquilo ali vai ser bom. Pode ser que aquela hora não seja bom, pode ser que na vez seguinte não seja bom. Mas quando for bom, vai compensar as outras todas. Perfeito. E é a jogada certa a se fazer. Então, é aquilo que tem que ser feito para longo prazo da resultado. O jogador de pôquer online, né, Serginho, trabalha muito com o tal do ROI, né? Que é o retorno do investimento. Return of investment. É coisa de, sabe? Tanto é que tem muitos jogadores de pôquer que às vezes para para ir mexer na bolsa de valores. Imagina que é quase uma aplicação financeira mesmo. Imagina que você está fazendo aquilo ali para ter um retorno anual de 7%, 8%. Se você caiu um pouquinho no meio desse processo longo, não se desespere, né? É, não, tem isso. E aí, exatamente, né? E no final do ano, você tendo esse retorno de 7%, 8% ali, você ganhou dinheiro durante o ano. Aquilo que você investiu para poder jogar. Agora, pode ser que no meio desse negócio todo, você ganhe um Sunday Million, que vai te dar, quanto dá? 250 mil dólares? Não, cento e poucos mil. 110, 115. É? Você vai ganhar um torneio desse aí, gigantesco, que vai te dar 115 mil dólares. É como se você investisse por essa ação aqui, parece que ela vai ser boa. Aí você vai, arrisca nela e ela vai ser o teu big hit do ano. Então, imagina como o pôquer, eu penso assim, né? Eu não jogo pôquer online, eu não jogo 500 telas ao mesmo tempo, mas por tudo que eu já vi, imagino que seja algo desse tipo assim mesmo. Acho que a galera entende mais como isso. E uma dúvida que as pessoas sempre têm e falam, não, é legal o pôquer presencial, né? Porque você pode pegar o blefe do adversário, não sei o quê. No pôquer online é ruim porque não tem isso. Claro que tem, cara. Tem muito padrão de apostas do jogador que você vê. Porque, sabe, o cara, ele parou 5 segundos pra pensar e apostou. Parou 5 segundos pra pensar e apostou. Parou 30 e largou. Aí você fala, opa, mudou. O que que mudou? Sabe, o que que aconteceu? Ah, agora ele apostou, mas ele pensou 30. Opa, mudou. E você vai vendo o que que ele vai mostrando pra você e você vai fazendo anotações do comportamento do cara, né? E assim, o mais difícil de jogar pôquer, assim, esse domínio da matemática é legal. Mas o mais difícil é você fugir de padrões, cara. Porque se você for um cara que vai seguir os padrões, você é muito fácil do teu adversário conseguir, vai, um antídoto contra você. Por isso que o pôquer é tão interessante e as pessoas se apaixonam pelo pôquer, assim, porque você tem tantas probabilidades de pensamentos. Você tá sempre tendo que mudar e você, por exemplo, vai, eu vou usar os exemplos dos meus filhos que eu ensinei eles a jogarem. Quantos anos eles têm? A Manu agora tem 17 e o Dani tem 13. E eles tão jogando pôquer? Não, eles jogam um pouco, assim, a gente brinca. Mas quando eles eram moleques, eles quiseram aprender. E assim, a Manuela é extremamente competitiva e não gosta de perder. Aí foi bom porque ela viu que lá ela não vai ganhar todas as mãos. Ela vai perder algumas, vai ganhar outras. O que importa é ganhar no final. O Daniel, às vezes, ele é meio, ele não tem muita confiança, era mais tímido. Ele teve, eu falei, cara, tem uma hora que você tem que apostar. Então, sempre vai ter alguma coisa na tua personalidade que você pode melhorar com o pôquer, entendeu? Isso é legal pra caramba. O pôquer, você tem um aprendizado grande de vida, até, com o pôquer. Ele te ensina muitas coisas, né? Esse negócio de poder saber perder é importante, né? Porque se você for querer ganhar todas as mãos no pôquer, com certeza você vai perder. Total. Obviamente. E onde mais você consegue aplicar habilidades do pôquer no dia a dia, assim? Cara, uma coisa que tem muita jogadora de pôquer dando palestra em grandes empresas, pra grandes executivos e falar, olha, quando você senta numa mesa pra negociar com um monte de gente ali, você tá jogando pôquer, entendeu? Então, tem muitas técnicas ali que você pode usar no teu dia a dia. Então, é o exemplo mais claro que eu tenho pra ver. Mas é o que eu falei, cara, você sempre vai ter algum traço da sua personalidade que você pode melhorar jogando pôquer. Você vai hackeando as coisas, né? Vai hackeando a sua própria personalidade ali, né? Entendendo e mudando. Vocês falaram de EV, Everaldo Marques ali. Everaldo Marques é grande narrador que saiu agora e, poxa, deu o que falar, né? Tanta gente agradeceu e tanta gente falou e tal. Nessas horas você também acaba entendendo até vendo o tamanho, né? Como é que foi isso lá dentro pra vocês, assim? Primeiro a despedida do EV e o tamanho, a proporção disso tudo, assim? A EV é um cara nota 10, né, cara? A EV é como profissional, ele é espetacular, um baita narrador, um dos melhores do Brasil, com certeza. E uma pessoa, gente, uma pessoa fantástica. Então, conviver ali ao lado dele durante 12 anos foi um privilégio muito grande, né? Porque era muito legal bater papo com ele e tal. Ele é muito inteligente, então... Essa troca que tinha com ele ali era muito legal. Então, a gente, na TV... Aliás, o Everaldo mandou... Não foi ele que mandou, cara. Alguém mandou que o assunto da saída do EV... Deixa eu só achar direito aqui o que é. Sem pressa, vai no seu link. Só pra não falar bobagem aqui. Isso aqui é podcast, não tem intervalo mesmo. O pessoal que tá assistindo vai adorar ver você rolando o celular. O Mickey não paga a gente. É uma mensagem mesmo do mundo corporativo. O que a gente pode aprender, o que podemos aprender com a despedida do Everaldo Marques da ESPN Brasil. Olha, que legal. Um texto sobre... Um texto sobre isso, né? De maturidade, porque hoje as grandes emissoras são muito rivais, né? E a ESPN podia falar, obrigado, Everaldo, um grande abraço e seja feliz onde você for. Pô, a gente pegou um programa aqui nosso, ESPN League, dedicado aos esportes americanos. Demais. E pegamos 40 minutos desse programa pra poder fazer uma homenagem pro Everaldo. Pra ele poder reviver ali, pela última vez, dentro da ESPN, ou não, vai que ele volta, o mundo dá voltas, né? Os grandes momentos dele, né? E foi muito emocionante. Muito. Foi muito emocionante fazer parte... Eu vi e me emocionei. Fazer parte daquele momento ali foi espetacular. Porque a gente conseguiu, parabéns pro Ricardo Romani, que é hoje o produtor-chefe, né? O diretor-chefe do ESPN League, que teve essa ideia de fazer essa justíssima homenagem. E o choro dele ali é muito real, né? Depois do programa, abraço, foto e tal. Aquilo é tudo muito real, né? As palavras ali que eu falei pra ele no final também... Pô, foi muito emocionante. Muito emocionante mesmo, assim... Ele vai ser bom onde quer que ele esteja, mas ele vai fazer uma falta, um buraco difícil de você preencher. Porque ele tem uma competência muito grande, né? Então, assim, eu até brinquei com ele depois. Falei assim, pô, valeu, viu, Everaldo? Porque agora, assim, que a gente já tinha hater, vamos ter muito mais, né? Ele aliviava os haters, né? O jeito do evento e tal, você... Então... Demais. Agora vamos ter mais. Mas ele tá aí, daqui a pouco a gente encontra de novo aí pra tomar um. É isso. E a ESPN, ela é muito... Nesses momentos você entende a força, né? E o tamanho, assim, da ESPN. O grande público fica sempre... Quando o Rafa Oliveira também acabou saindo da ESPN também, a repercussão que deu e tal. Acho que, enfim, é uma emissora que se comunica com lares, assim, que a gente nem imagina. Às vezes, eu acho, assim, que a ESPN tá... Eu trabalhei muito tempo na MTV e às vezes isso acontecia também. A gente lá não tinha tanta noção do tanto de pessoas que a gente atingia realmente, assim, né? E a ESPN sempre tem esses momentos. Foi o Evê, né? Que falou o ridículo lá quando terminou a Lady Gaga, né? Também. Outro momento que mostrou. É um filme pra quem é apaixonado por pôquer. A gente já falou aí do Cartas na Mesa, assim. Não, sem dúvida nenhuma. Como é que tem um outro aí mais antigo, né? Você já viu esse... Qual? O do Newman lá? É que pra mim, eu sempre que falo, eu vou no Cartas na Mesa. Tem um filme Helmut. Tem um mesmo. Tem um, aqueles mockumentary, sabe? Tem um de pôquer que é legal. Mas, puta, nunca... Eu vi porque eu baixei na internet, corri atrás, mas isso já foi há muito tempo. Sabe o que é fazer um Cartas na Mesa 2, né? É verdade. É uma nova, uma atualização disso tudo, assim, né? Uma nova versão do mesmo filme e tal. O legal do Cartas na Mesa é que eu falei. Foi o primeiro filme que mostrou mais ou menos como é a realidade do pôquer. Mostrou o Texas Holden, que era uma coisa que não se mostrava. E mostrou como é a realidade de um jogador profissional. Que a gente também não sabia que tinha. Que o cara jogava campeonato, que o cara jogava cash game. Que era uma profissão quase, né? Mas o que no filme também tem outras coisas, né? Ele mostra meio que um submundo do game, assim, também, né? É, ainda tem, né? O lado ficção, o lado roteiro. Não, é porque é um filme, né? Tem que ter algum conflito, alguma coisa, assim, né? Perfeito, claro, claro, claro. Agora, outros filmes que não lidam diretamente com o pôquer, mas que podem ser indicados, assim, pro pôquer. Outros filmes de esporte. Eu lembro de um que se chama Limitless. Você lembra que o cara começa a contar os números e tal? Tem um filme argentino que um monte participa. Como é que chama, Serginho? Que ele tira a foto do cara no final. Não lembro, cara. Ah, tem que perguntar pra ele. Mas é um filme argentino. É, pô, é demais. Porque, assim, a história do filme é que o cara tá se separando da mulher dele. E ele tá, tipo, meio na bad, assim, deprê total. E ele descobre o pôquer. E ele vai jogar pôquer e tal, não sei o quê. Até ele ir pra um campeonato espetacular em Córdoba ou Mendonça. Acho que é Mendonça que tem cassino, né? E ele vai, e aí é essa história mesmo do personagem. Ele joga com o cara que tá lá de capuz, óculos escuros e tal. E o fotógrafo, pô, um dos caras mais fantásticos que tem nesse mundo do pôquer, que é argentino Carlos Monte, que é fotógrafo do Poker Stars, faz todos os eventos do Poker Stars, faz o BSOP aqui. Ele participa do filme no final. Você tá brincando, né? É, porque ele tira a foto do campeão. Botaram ele pra fazer a foto, sensacional. Eu não sei o nome desse filme aqui, posso até tentar procurar aqui enquanto vocês falam. Procura, procura enquanto a gente fala aqui. Queria saber de vocês o seu esportista favorito, assim. Ele vem do pôquer? É, ele vem do pôquer ou vem de outro? Cara, eu tenho muitos ídolos no pôquer, mas dentro e fora das mesas, mas acho que esportista favorito, eu tava vendo por causa do All Star Games essa semana, eu baixei uns vídeos no YouTube daí, fiquei vendo muito vídeo de basquete. Michael Jordan pra mim não tem nem perto do que foi aquela coisa, a paixão que eu tinha pelo Michael Jordan, que eu peguei começando a carreira, sabe? Quando eu só apanhava, depois o auge lá dos seis títulos no Chicago Bulls. Na Band. É, era isso aí. Na Band, né? Nossa. E você fala do Michael Jordan, bom, é porque esse All Stars foi no Weekend, foi em Chicago, né? Então falou-se muito, né, de Chicago Bulls, da época de ouro e tal. Não, daí começa, eu fui ver o vídeo das enterradas, daí começa... O YouTube vai sugerindo coisas, né? Exato. Aí eu vi um documentário do Dream Team. Aí eu vi um vídeo que tem a maquete de Chicago, que eles sonham lá, e eles falam de alguns desejos. Puts, o All Star fez um conteúdo maravilhoso. Foi demais. Mas aquele rapper comum lá, ele fez uma abertura que... Amigão, não pode Google aqui não, também. Deu vontade de chorar, até não descobrir o nome do... Aqui pode, no sistema da cara chato. É, aí ele vai vir o chatão. Não pode ir no piada interna. Não pode ir no piada interna. Não, é que a gente brincou, cara. Esse negócio de Google, se você tá numa mesa de bar, ele mata a conversa. Os achismos, né? É, não, aquela coisa que a gente ficava horas lembrando e tentando que o cara puxe uma lista com tudo. A gente falou no piada interna, foi muito legal que a gente começou a falar da corrida maluca. E aí eu falei, pô, será que alguém um dia já fez a contagem de pontos da corrida maluca? Não, e tem, eu botei até o infográfico, mas depois, né? Porque se eu parasse ali na hora, ia ser chato. Ah, lógico. Mas aí no outro programa, a gente mandaram pra gente, aí a gente falou, contou quem ganhou. Mas é sensacional, cara. Mas se você faz isso na hora, acabou. Pois é, você mata o assunto, você chega a todas as conclusões, porque tá lá todas as conclusões, né? O cara acha muito chato. Ah, lembra daquilo? Não, mas peraí. Ah, ó, tá aqui, pronto. Ah, então acabou. Mas isso é um debate, né? Até em que momento que a gente, até onde que a gente precisa ficar mesmo indo ver tudo, a resposta de tudo realmente, consultando tudo, né? É, porque era divertido, cara. Exato. Você tinha que buscar na memória, você perdia horas ali falando, e ali surgiam os assuntos, né? As resenhas estão acabando, né? As resenhas estão acabando. Aquelas boas conversas de bar ali na real, né? Exato. Você fala da real, porque a ESPN é ali na esquina de onde era a MTV, enfim, de onde também foi a Tupi, em dado momento. Foi a Tupi, foi o SBT. Quando eu comecei a trabalhar nos canais ali, ainda era o SBT, depois que a ESPN mudou lá pro prédio. Eu fui num programa da Angélica como criança de plateia ali no Estúdio S, que hoje em dia é o estúdio da ESPN. E tinha todos os canais assim, Eurochannel, Bravo Brasil, CMT, Sony, Warner, era tudo ali. Falei isso no primeiro episódio do Piada Interna, e repito aqui no podcast do Solar, ainda bem que o Serginho saiu da ESPN, cara, porque ele fechou de canal naquele quarteirão ali, não existe. Eu fechei vários, cara, eu fechei vários. Mas dá um saudosismo aquela região pra mim. Ele fechou a MTV também, porque ele trabalhou lá, mas ele pegava as fitas lá, ia pro estúdio lá, então ele passava por lá. Deixou a energia lá, fechou. Deixou, cara. Não, e cara, era muito junto a ESPN no começo com a MTV, porque era assim, o prédio tinha o quê? Dez andares, acho. E acho que o sexto e o sétimo eram da TVA ainda, então a gente usava as ilhas, então tinha que sair da casa, subir lá, editar, editar, sonorizar, fazer tudo ao vivo era ali, então era muito integrado. E eu chegava pra MTV, eu via as pessoas na real ali, via o Trajano, via a galera ali. Aquilo ali foi minha faculdade, cara, sério mesmo. Ali é um canto muito especial. O Trajano foi o chefe mais fantástico que eu já trabalhei, assim, acho que o Ari, não sei se ele concorda, mas ele vai, pelo menos, concordar com a minha argumentação, assim. Era um cara que, ele te dava bronca o tempo inteiro, na maioria das vezes com muita propriedade e razão, mas te defendia também, experimentava falar mal de alguém da ESPN pro Trajano, o Trajano ficava louco, cara. Então, às vezes a gente ia tomar, eu ia tomar cerveja com ele lá na real, tinha dias que eu até avisava pra minha ex-mulher, falei, ó, hoje eu vou ficar na real porque eu vou tomar bronca do Zé. Porque você sabia que você ia lá e tomar esporro, mas ele nem, era, era falar do que você tava fazendo, né? Pô, ninguém assiste o canal, aquelas coisas que ele falava. E, nossa, como eu aprendi, e não só com ele, né? Pô, tinha uma turma lá no começo ali que, depois, pô, gente que acabou morrendo e tudo mais, o próprio Volpi que faleceu essa semana, mas, pô, tomava cerveja com o Volpi, com o Carlos Zen, com o Orival Pessini, que era o fofão, Adriano Stewart, que foi o primeiro Pedrinho do Sítio do Picapá Amarelo, diretor de todos os filmes dos Trapalhões, sabe? Uns gênios, cara. É, essas escolas, né? Imagina você, moleque ali, ouvindo esses caras falar ali de televisão. Total, e ali, quem trabalha e trabalhou com televisão sabe que aquele canto ali, aquele cantinho, aquela real, aquela esquina, aquele quarteirão. Foi especial demais. Tem um restaurante ali atrás também. O Sampo. É, isso, o Sampo, exatamente, é um canto especial. Achou aí? Não, eu mandei mensagem pro Monte aqui, pra ver se ele responde, mas não respondeu. Depois eles mandam um off, então, pelo WhatsApp, tá tudo certo. Pô, eu não consegui achar o Sartinho, também me impressionou aqui. Claro, animal, você tá aqui participando, falando, conversando. Tudo filmado, né? Tudo filmado. Não, não é ao vivo, né? Não, não é ao vivo. Pessoal, obrigado pela presença. Dá pra colocar um blur na cara do Sartinho, assim, aqueles quadriculados. Agora vamos fazer ele sofrer, que nem no podcast. Coloca aquele quadriculado. Ele vai tentar encerrar 30 vezes e não vai conseguir. Aquele quadriculado com voz de pato no Sartinho. Isso, de gente que deve ir na praça, né? Isso, de estar fazendo... Jornal da Record, assim. É, depoimento contra organizações criminosas. Coloca um quadriculado na cara dele. Outro dia eu fiz a entrevista mais difícil aqui. Outro dia eu fui com o Bolívia, porque meia hora aqui na minha frente, assim, um rosto que não tem expressões, assim, né? É horrível, né? É desesperador, né? É, tá desesperador. Bolívia zica. Bom, agora o Aria Guiar tá aí pra superar o Bolívia. Imagina o Sartinho com voz de pato e... O Aria é polêmico no Twitter, né? O Aria é polêmico no Twitter. Cara, meu Twitter serve pra fazer, pra falar merda. Piadas que vêm, né? Ah, não. Tá louco. Trocadilhos, absurdo. Cara, a internet é muito chata, né? Não... Sejamos chatos nela também, né? Tipo isso, assim, né? Tá, tipo... Então, se for pra me encher o saco, vai pra outro lugar. O pessoal da ESPN sofre com internet, assim, né? Ah, cara. Os caras são muito chatos, né? Tem gente que não consegue lidar, porque de repente tá ali exposto a um monte de gente falando um monte de coisa dentro da sua opinião, assim, né? Precisa ter um preparo, eu passei por Record, principalmente, quando eu fiquei no Legendários lá, e era um momento de muita guerra com o CQC, com o Pânico, e foi terrível. A gente chegou a ter aulas e palestras sobre como lidar, é, porque tinha gente lá perdendo a linha e tal. Não é fácil, cara. Não é, meu. Eu, assim, as minhas redes sociais, eu não falo de política. Nada. Então, quem me conhece sabe perfeitamente minha posição. Numa mesa de bar, eu nunca vou esconder. Mas na internet, eu não tenho preparo pra lidar, entendeu? Porque a hora que o cara começar a me retrucar, eu não vou conseguir ser... E o retruque sempre vai ser no baixo... Não sempre, mas vai ter muito baixo nível aí. É, e as duas empresas que eu represento, tenho três, né? Tenho a cara muito ligada a isso, então eu não quero também... As pessoas confundam, então eu não falo. Todo mundo sabe, mas eu não preciso ficar falando. Não, mas isso já é um direcionamento. O gato, por exemplo, tá aqui estampado. Ah, não é a camisa do Zappa for President. Eu tava... Mas é do Zappa, mas é do Zappa. É parecendo o Pablo Escobar, né? É, o Hal Seixas, o Belchior, né? Belchior é a tradição. Muito Belchior, muito Belchior. Você já viu gente surtando lá nos corredores da ESPN, Ari? Por rede social? Ah, cara, o pessoal, tem o pessoal que passa mal. É, né? É, eu passei mal. Bloqueou muita gente já? Até que eu não bloqueio muita gente, não. Eu gosto de... Da mute, que aí o cara fica falando sozinho pra sempre. Eu acho melhor do que mutar, porque eu bloqueio e você dá a vitória pro cara. Ótimo, pronto. Bloqueio e você fala assim, ele me bloqueou. Exato, ele me viu, ele sofreu comigo, fiz ele sofrer. O mute não, o mute o cara tá lá falando, tipo, ele faz a pessoa desaparecer. Ele é uma varinha mágica, assim, o cara some da sua vida e ele não aparece nunca mais. Elegância. Rede social, cara, é uma coisa que a gente falou no programa de internet. É bom, mas é ruim, né? Eu comecei a bloquear a galera uma vez. O famoso é bom, mas é ruim. Porque eu uso muito o tweet deck. O tweet deck nas hashtags, mesmo quando você mutava o cara, ele continuava aparecendo em hashtag. Eles corrigiram isso, graças a Deus. Essa barulha é, tipo, você muta o cara, muta o cara pra sempre. Então, é maravilhoso, porque, tipo, o mute o cara não sabe. É, não, e aí você se livra, né? E você consegue direcionar a tua rede social pra uma energia mais positiva também. Porque a rede social também é energia, né? É, tem a galera também que coloca lá, tipo, permitir respostas só de quem você segue e tal. Perfeito, muito jogador faz isso, né? Gente que se enfia na polêmica faz isso. Ah, não. Você não... Você tem que se proteger de alguma forma, porque é um ambiente muito tóxico, né? Muito fake, né? Ainda mais no Twitter, né? Que é feito pra treta. É, é tóxico, né? É tóxico, é. Então, acaba que, tipo, meio que faz mal. Então, acaba que eu boto minhas piadas lá e tal. Não arruma briga com ninguém? Não precisa... Porque você escolhe a linha editorial do seu Twitter, né? É, porque... O que você falar é o que vai repercutir. Qual que é a função dele? Existe, vamos lá. Existe? Qual que é? Você que é um cara inteligente. Função do Twitter? Acho que é de bandeiras. De bandeiras. Eu achava que era informação rápida. Justo. Uma coisa rápida de você fazer, assim, enxergar. Rede de microblog. A pior coisa que o Twitter fez foi sair dos 140... É, isso é horrível. Dos 280. É, verdade. Outra coisa que eu não faço, né? Aumentou o número de bobagem. Se você faz, perdão. Se você faz, perdão. Mas vocês são dois idiotas, se vocês fizerem. É aquele negócio de fazer thread, sabe? Aí eu escrevo um textão... Pois é. Porra, não é pra isso, cara. Aí perdeu a função do Twitter, né? Conceite seu pensamento. 140 caracteres, amigo. Isso, vai no blog lá pra escrever. Escreve um livro. Eu gosto de ter uma galera que eu sigo, que eu gosto e tal. Como eu falei, que eu não posto um monte de bobagem, posto coisa interessante. Aí o monte respondeu, ó. Olá, malandro querido. La película se chama La Suerte en Tus Manos. La Suerte en Tus Manos. Então temos duas dicas cinematográficas de poker. La Suerte en Tus Manos. É, que foram filmes que já mudaram um pouco do estereótipo que a galera tem no poker. Ótimo. Não, e quem estiver ouvindo a gente, assim, é uma boa dica. Pano verde, luz em cima, fechado, fumaça de cigarro. Total, uma coisa meio máfia, assim, né? Um lugar inóspito, né? Muito bom. E então é isso, né? Redes sociais, então, é um... Ah, eu não gosto. Eu não gosto nem do WhatsApp. Falei isso outro dia. A gente me deu pau no WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Por que que eu tenho que te responder o WhatsApp instantaneamente? Maravilha. Que etiqueta é essa, né? Que etiqueta é essa? Por que a tua etiqueta é a mesma que a minha, né? Não, por que que eu tenho que estar disponível pra você 24 horas por dia? Por que que eu li e não respondi? Por que que quer dizer que eu não ia responder? Calma, eu ia responder. Só não naquela hora. Tem que responder na hora? É. Tipo, que importância você acha que você tem pra ser respondido instantaneamente por mim? Isso é um insignificante, né? Cara, se você não é minha mãe falando que você precisa de mim naquele momento... Isso. Cara, não. Se precisar de mim mesmo, me liga, cara. Eu respondo praticamente instantaneamente, porque é um erro. Mas eu não... Você consegue essa conectividade. Não, eu fico trabalhando e fico com aquele porcaria daquele WhatsApp no computador. Putz. Aí pisca na tua cara. Bom debate isso, hein? Você perguntou pra mim, por que que você não tira lá o pontinho azul? Falei, cara, porque pra mim não faz a menor diferença. Caguei. A única coisa que eu respondo pra você é você me fazer uma pergunta. Você fala assim, você me manda um WhatsApp lá... Tipo, qual filme? É o filme que eu... Não, você me manda assim, pô, Ari, essa parte aqui do podcast aqui, e eu vou fazer um corte, beleza? Aí eu vou te responder algo que precisa de uma resposta. Beleza. PLZ. Mas eu falei pra ele, quando o cara manda... E aí, tudo bem? É uma pergunta. Mas é uma pergunta cheia de... Cheia de possibilidades. Cara, ninguém quer saber se você tá bem. Tá todo mundo cagando pra você. Tem uma coisa que o meu pai dizia, que era eu perguntar assim... E a pessoa chega e fala, e aí, tudo bem? E o cara responde, tudo bem ou eu te conto? É. Que aí, tudo bem ou você quer mesmo saber, né? Porque tem uns caras que você fala no elevador, né? E aí, tudo bem? E o cara começa a te contar. Exato. Puta, não. O cara, briguei com a minha mulher ontem, mano. Nossa, você não sabe. Você já se arrepende do tudo bem, né? Não preciso saber. Era só... Bom, vou aproveitar que o Ariaguiar tá distraído no celular e vou tentar encerrar o podcast aqui. Não, gostei do seu astronauta. Prova que o homem chegou à Lua. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Eu acho que o homem chegou à Lua. Vocês acreditam em vida fora da Terra? Sim. Olha, boa. Sim, esse aí a gente concorda. Já concordamos no negócio da Lua. Você sabe o que o ET veio fazer em São Paulo? O quê? Vê o Tietê. Nossa. É esse o conteúdo presente no Twitter de Ariaguiar. Se você quiser seguir Ariaguiar, arroba Ariaguiar no Twitter. Eu não acredito em extraterrestres. Eles são muito mentirosos. Não acredito? Vocês acreditam que o Cortella fez a mesma piada que eu? Se o Cortella fez a mesma piada que eu, minha vida acabou. Derei a vida. O cara é filósofo. O cara é a pessoa, provavelmente a pessoa mais inteligente que mora no Brasil. Ele é o oposto do Ariaguiar. E do senso de humor dele. 204 milhões de pessoas que moram nesse país e nasceram aqui. O Mário Sérgio Cortella é provavelmente a mais inteligente e ele fez a mesma piada que eu. O senso de humor dele é parecido com você. O resto do mundo pode ir à merda. Acabei. Tchau. E Serginho Prado, arroba Seprado. Arroba Seprado em tudo. Instagram, Twitter. Sigam. Agora sim, estamos liberados. E o Piada Interna também, né? Piada Interna, exatamente. No episódio 6. No Twitter é Piada Podcast. É, porque o cara conseguiu colocar. De vez ele fazer Piada Interna 1. Porque não cabia tudo, animal. Piada Interna. Ah, mas já tinha um Piada Interna. Tinha um Piada Interna, óbvio. Aí eu falei, ah, Piada Interna Podcast, não cabe. Tem que ser menor. Ah, é, tem esse limite? Tudo tem limite no Twitter, né? Menos a sacanagem com o próximo. É, a zoeira não tem limite. Exatamente. Mas em vez dele colocar Piada Interna 1, Piada Interna... 2020. Muita coisa idiota. Piada Podcast funciona. Piada Podcast. Então sigam lá também no Twitter. Pessoal, estouramos nosso tempo. Precisamos entregar para o Bate-Bola, que está chegando agora. Valeu, rapaziada. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado pela presença. Um abraço. Tchau. Tchau.